Oi gente, vim fazer a minha abertura de caixa da Avon. Minha campanha 20 chegou, né? E eu vim abrir a caixa pra vocês, apresentar os produtos que vieram. Vieram bastante produtos pra pronta entrega. Então, se você gostar de algum dos produtos que eu vou ter aqui disponíveis, nesse pedido, que mora aqui na minha cidade, é só entrar em contato, certo? Como sempre, não poderia faltar os desodorantes display. Na minha última caixa eu pedi bastante desse, mas o cliente pediu, então fiquei sem nenhuma fragrância desse aqui, ó, do Musque Marinho. Então, pedi mais algumas unidades. Se eu não me engano, foram 12, mas vamos conferir juntos, né? Então, aqui eu já mostrei 6 pra vocês. Mais 3 aqui da 9. Eu tenho um cliente que ele só gosta dessa fragrância aqui, do Musque Marinho. Então, eu sempre peço essa fragrância, porque já é venda certa quando os dele acabam. Mais 3, no caso, foram 12. 12 desse aqui, na fragrância Musque Marinho. Outra fragrância que os meus clientes gostam bastante é esse aqui, ó. O desodorante display na fragrância Charisma. Pedi 3 desse, eu ainda tenho aqui disponível, então eu pedi só pra acrescentar a quantidade que eu tenho. E esse aqui também, o Indy Coutry. Pedi só um, porque também eu ainda tenho aqui. Só foi só pra completar, porque eu queria 16. Pedi também esses hidratantes aqui, ó. Um na fragrância Macadamia, outro na fragrância é água de rosas. Foram 2 águas de rosas. 3. Essa aqui é a embalagem econômica. Então, pra vocês que gostam de estar sempre com a pele hidratada, é uma boa opção, porque eles são embalagens econômicas de 750ml e o preço dele é bem em conta. Então, é uma ótima opção de hidratante. Pra aquelas casas também que tem bastante pessoas que usam, também é bem econômico. Vieram dois pares de revista, dois cosméticos. Já agora, deixa eu ver aqui, a campanha 3. E veio também duas moda e casa. Campanha 3 também. Então, foram dois pares de revistas que vieram. Veio também a revista do consultor, embalagens, amostras, lançamentos. Veio também essa base aqui, ó. Que é a base Serum, com ingredientes e vitamina. É o FPS30. Esse aqui é de uma cliente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, que inclusive a Julieta tá fazendo a propaganda dessa base. Então, essa base aqui é de uma cliente. E a tonalidade dela, é... Deixa eu ver aqui, gente. Não tô identificando aqui. Deixa eu olhar se tá na... No próximo... No próprio frasco. Não, não tô identificando. Mas eu acredito que, se eu não me engano, foi o Beige. Beige 210. Eu acho que foi isso. Então, esse aqui é de uma cliente. É... Também uma cliente pediu esse creme aqui, que é o creme da linha Kari. O geofacial hidratante. Né? Ele matifica, hidrata e tira o ressecado, né? Então, é ótimo com a gila para pele oleosa. Rápida absorção com fórmula anti-óleo. Esses aqui foram lá da Mó de Casa, que é as geleazinhas, para as crianças brincarem. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, esse daqui tem até aqui, ó, o termo de atenção. Não recomendado para crianças menores de 3 anos. E a cliente tirou dois. Esse aqui, que é um rosinha com lilás. E esse aqui é um verde com azul. Então, foram dois potinhos que a cliente pediu. O cliente também pediu três sabonetes íntimos desse. Foram dois de extrato de camomila e um flash com vitamina E. Então, foram três desse. Pedi também um desodorante Rolon. Esse aqui é o clareador. Esse é de uma cliente. Pedi também um purificante. Máscara de pepino. Ele faz uma limpeza facial bem profunda. E ele é pra todos os tipos de pele. E a quantidade é 90 gramas. Então, esse aqui também é de uma cliente. E por último, pra finalizar, a cliente também me pediu esse lápis aqui, ó. Que é o lápis para sobrancelhas da Colo Trend. Esse aqui, deixa eu ver a cor dele. É a cor escura. Acho que não vai dar pra vocês verem. Deixa eu ver se foca. Mas, esse aqui é um lançamento, né? Da linha Colo Trend. Porque tinha sempre aqueles lápis mais modernos. Mas, agora, a Colo Trend também tá com esse lápis aqui. De sobrancelha num valor bem mais acessível. Então, gente, foi isso a minha abertura de caixa. Mostrei pra vocês todos os produtos que vieram. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, não esquece de se inscrever. Também não esquece de deixar teu joinha. E ativa o sininho das notificações. Toda vez que tiver um novo vídeo, você vai ficar por dentro de todos os produtos que chegaram pra pronta entrega. E os de cliente. E os lançamentos também, tá certo? Então, foi esse meu vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau pra todos vocês. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto